O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo um pouco mais sério a respeito da nova geração de consoles. Vamos falar também da Xbox Inside, conferência da Microsoft, que rolou na semana passada aqui no YouTube. Mostrando alguns jogos que estarão presentes no Xbox Series X, também no Xbox da atual geração. Jogos multiplataforma que provavelmente vão pintar também no console da Sony e no nosso glorioso PC. Eu fiz um vídeo a respeito do Xbox Inside, um vídeo retirado das lives que rolam lá na Twitch. Se você não segue na Twitch ainda, arroba Lor Baltar, se você quiser ajudar o canal, vira em Prime. E a galera ficou revoltada. Porra, nego ficou puto, mané, Baltar. Você só traz desinformação. Esses games são multiplataforma. Porra, você só fala besteira. Porra, por que você não fala da Sony, cara? Porra, filho, por que não era da Sony, né? Caralho, por que eu ia ficar falando da Sony ali na porra do vídeo do X, podendo zoar o X, né, porra? E eu, sinceramente, não sabia nem que a porra da apresentação era o Xbox Inside, né? Eu não sigo Troy Baker, Phil Spencer, Corey Balrog, Bill Gates. Não sigo nenhum desses caras. Acho essas feiras, essas apresentações chatíssimas. Tudo que a gente vê ali é trailer, fake e hype. Aquilo só é maneiro pra quem tá assistindo lá ou pra quem tá participando, né? As próprias desenvolvedoras. Eu já não acho mais graça em absolutamente nada daquilo. Quando o jogo chega pra gente, no final das contas, é... Dificilmente é uma parada realmente maneira, né? A gente espera muito, tem muita expectativa em cima dos jogos, em cima do que eles mostram ali. Eles mostram trailers muito bem feitos, né? Um marketing muito forte. E quando você vai ver o jogo, caralho, é um jogo merda em primeira pessoa. Que eles escondem o máximo que o jogo é em primeira pessoa. Pra você não... Pra você ficar, caralho, esse jogo vai ser foda. Esse jogo vai ser foda. Quando tu vai ver, a porra é um jogo em primeira pessoa. Então, eu não fico mais empolgado com isso. Eu pensei que a apresentação seria o que chegou pra mim, né? Os inscritos falaram, bom, tá, amanhã você vai apresentar a gameplay do Assassin's Creed. Eu falei assim, caralho, vai rolar uma gameplay do Assassin's Creed, né? Que tá a Microsoft com a Ubisoft, mostrando a gameplay do primeiro jogo de nova geração, rodando no console mais poderoso, 526 terabytes de encryption. Falei, caralho, vai ser foda, né? Porque eu espero muito dessa geração de consoles. Quando saiu essa geração atual, o PC tava bem na frente. Agora, eles trouxeram novas inovações tecnológicas que são capazes de trazer jogos mais reais. Mundos mais vastos, né? Muito mais personagens na tela. Tudo isso vai ser possível. Então, eu tô esperando muito do Assassin's Creed no Ragnar Lovebrook, porque ele é um jogo, o Assassin's Creed é um jogo que, historicamente, tenta retratar esses períodos de uma forma bem real. Como eu já falei lá no vídeo do Assassin's Creed Unity. Eu espero ver aquilo agora, nesse Assassin's Creed novo. Só que eu fico um pouco com o pé atrás, porque ele é o tal do Smart Delivery, né? Pelo que eu entendi, um jogo de nova geração que vai funcionar também no console atual. E eu vou fazer um vídeo falando sobre como isso pode travar a inovação nos novos jogos, né? Porque as empresas vão querer vender pro máximo de pessoas possíveis. E, pelo menos, essa primeira leva de jogos vai rodar nos dois consoles. Então, a gente vai falar sobre isso tudo. Então, eu esperava, eu fiquei empolgado, cara. Eu me enganei, né? E quando eu fui ver, era uma apresentação me mostrando vários jogos. Jogos multiplataforma. E eu falei, não, beleza, vamos ver. Foi ruim. Convenhamos, cara. Foi ruim. Foi ruim. Foi um festival de jogo em primeira pessoa. Não teve praticamente gameplay naquilo ali. Teve pouquíssimo gameplay. E a gente não pode negar que foi ruim. Mas não foi péssimo. Foi bom pra zoar, né? Mas não foi péssimo. A gente teve alguns jogos ali interessantes. Eu não vi, por exemplo, nenhum jogo focado num multiplayer online idiota, competitivo, maçante. O que eu vi ali que tinha multiplayer. Era o do jogo do dinossaurinho. Era o cara caçador de turoque lá, que o cara vai pra outro planeta. Porque eu não tenho problema com jogos em primeira pessoa, desde que seja um jogo em primeira pessoa decente. Não é um porra, um ralo. Que é uma pica, né? Um killzone também. Ah, Walter, por que você não fala do killzone também, que é um lixo? Caralho, eu nunca joguei killzone tão lixo. É igual o ralo. Nunca joguei nenhum dos dois. Os dois são lixo pra mim. Tudo que eu vejo de gameplay deles parece muito ruim. Parece muito ruim. E eu não tenho interesse nenhum. Então, o problema não é o jogo em primeira pessoa. A gente tem jogos em primeira pessoa que são muito bons. Por exemplo, o Alien Isolation é um jogo espetacular, cara. Se você ainda não jogou, o Alien Isolation jogue. E também, esses jogos clássicos de tiro. A campanha do último Call of Duty foi maneiríssima. Eu não joguei até o final, mas até onde eu joguei, tava muito maneiro. Agora, quando você vai ver o que a EA tá fazendo com o Battlefield, com o Grande Battle, a campanha do jogo não existe mais. A campanha do jogo é um treinamento pra você se matar online. Como se não houvesse amanhã. Então, as críticas são em relação a isso, né? Aquela câmera voadora ali, mais simples possível. Na Unreal, o boneco que vai andando. O PC é um festival de jogo genérico desse tipo. E isso é tudo que eu não quero ver na nova geração. Apareceu lá o Bright Memory. Caralho, o jogo foi feito por uma pessoa só. É louvável. E a gente tem que aplaudir no cara que faz um jogo daquele. Mas, cara, eu tenho que ser honesto com vocês que não é um jogo pra mim. Não é um jogo. Quando você faz tudo sozinho, cara, você é igual o Pato, cara. O Pato corre nada e voa. Nenhum dos três ele faz bem. Então, um cara que programa pra caralho, talvez seja um cara que não tenha a cabeça pra criar uma história boa. Pra criar boas músicas. Pra criar bons personagens. Então, é maneiríssimo que o cara tenha feito um jogo sozinho. E imagina as dificuldades que o cara passou. E o cara tem que ter todo o mérito do mundo por ter feito aquilo ali. Tem alguns outros jogos também que foram feitos por uma pessoa só. Mas não é um jogo que me agrada. Não é um jogo que eu vou jogar porque o cara fez sozinho. Entendeu? Eu sei que é um jogo que vai faltar coisas. Pra mim vai faltar uma CG maneira. Vai faltar uma interação maneira. Vai faltar uma dublagem maneira. Provavelmente vai faltar. Provavelmente vai faltar. Então, não me agrada. Não me agrada. Não vai ser o jogo que eu vou jogar. Agora, teve alguns outros jogos ali que a gente não viu absolutamente nada. Aquele Scorne, a gente não viu nada. Só um monte de coisa nojenta. Teve um outro que era uma menina andando na ilha colorida. Sea of... Sea of... Não sei o que lá. Of Thieves. É a mesma coisa lá do Spiratina na Microsoft. Teve um jogo que eu achei interessante até ver o combate. Foi aquele The Uncent. Que era o jogo do robozinho, né? Que eu falei, como é que esse boneco se mexe? Porque eu gosto de jogo em isométrico. Mas quando eu vi o combate ali, o jogo provavelmente é voltado também para um multiplayer cooperativo. E quando eu vi o boneco se mexendo ali, é caralho. É igual o God of War, cara. A quantidade de passos que o cara dá não condiz com o movimento dele. O cara se movimenta rapidíssimo ali. Então, parece ser um jogo interessante. Parece ser um jogo interessante. A gente viu o Dirt também, que se transformou, caralho, num The Crew. Que é triste fim para o Dirt. Um dos jogos mais incríveis de corrida. O Dirt 1 era incrível. O Dirt 2 era incrível. Incrível, incrível, incrível. De tão maneiro. O Dirt 3 já começou com aquelas paradas de Ken Block. De ficar rodando. Já começou a ficar meio colorido. E daí pra frente, meu irmão. Fudeu. Tem o Dirt Rally, que é maneiro. Mas a série Dirt mesmo foi transformada num Borderlands. Num Fortnite de corrida. Só faltou o carro atirar, né? E, bom. Eu, sinceramente, não gostei. Eu gostava da pegada ali. Que era uma pegada tipo Project Cars, né? Meio voltada para a simulação. Que você podia jogar com controle no arcade. Vamos ver o que o Dirt vai trazer pra gente. E o jogo que mais me chamou a atenção. Os dois jogos que mais me chamou a atenção foi o Vampire, né? O Bloodlines. Que é um clássico. E eu acredito que seja um jogo maneiro. A gente viu ali alguma parada de gameplay. Mas, cara, jogo em primeira pessoa é uma foda. É uma foda. Quando bota aquela câmera voadora ali. Que, pô, pelo menos o cara abaixou a cabeça e deu pra você ver o corpo do boneco. Que geralmente não tem nos jogos. Então, a gente tem que saber como é que vai ser. Porque eu já vi algumas gameplays ali do Vampire. E me parece que tá bem simples. Bem tosco. Por sinal. Mas é um jogo que tem crédito. É um jogo que tem crédito. E é um jogo que eu quero jogar. O Vampire é o jogo da primeira pessoa. Que eu quero jogar. E o jogo que mais me chamou a atenção. Que eles botaram o boneco ali pra te enganar. Foi aquele The Medium. Que é um jogo que foi feito pelo cara. Que fez Lears of Fear. Fez Bruxa de Blair. E fez também o Observer. Foi um jogo que a gente jogou online aqui. Que era um jogo muito bem feito. Muito bem feito. Porém, o cara é completamente louco. Completamente louco. Eu não consegui jogar até o final. Porque o jogo é realmente muito louco. Mas aí quando apareceu o The Medium. Não trabalhamos com o cara que... Com o cara que desenvolveu o Silent Hill. Apareceu um boneco. Aí tu fica... Caralho, vai ter boneco. Vai ter boneco. Porra, agora vai ser pica. Não mostraram a gameplay. Né? Então, tudo que eu peço aqui já há muito tempo é... Caralho, façam mais jogos como... Evil with Him. Silent Hill. Né? Resident Evil. Cara, essa é a fórmula do sucesso. Você bota uma mulher ali, um cara. Pô, num casarão. Com uma menina sombria. Com um inimigo sombrio. Na cidade estranha. Cara, é a fórmula do sucesso. Jogo single play assim. Caralho, a maioria das pessoas gostam, cara. Todo mundo se amarra no jogo. Todo mundo quer ver um Silent Hill novo. Né? E a Konami não dá o ar da graça. E apareceu o boneco em alguns momentos. Só que... Eles deixam ali, porra. Será que vai ser em primeira pessoa? Será que não vai ser? Será que a gente vai estragar a tua surpresa? Depois mostrando que essa merda vai ser em primeira pessoa? Igual fizeram com Cyberpunk, né? Esconder. Todo mundo pensando que ia ser um... Um... Um Witcher, né? Num universo... É... Cyberpunk. Não. É uma porra de um jogo em primeira pessoa. E... Esse jogo... Ele tem tudo pra ser maneiro. Né? Mesmo que seja em... Em... Em primeira pessoa. Mas... Quando a gente vê... Os jogos que o diretor do jogo trabalhou... São todos jogos em primeira pessoa. Observem em primeira pessoa. Lesothier 1 e 2 em primeira pessoa. Inclusive o 2 é muito ruim. Bruxa de Blair. Que é até interessante. Então... Por que causa motivo, razão ou circunstância? A gente vai acreditar que esse jogo The Medium vai ser um jogo em terceira pessoa. Eu quero muito que seja. Eu quero muito. Um outro jogo que a gente viu foi um jogo da Bandai. Que teve o bonequinho, né? Um jogo que parecia ser interessante ali. Um RPG. Mas, caralho, eu não dou nenhum crédito pra Bandai, cara. Tudo que a Bandai faz não é ruim, não. É muito ruim. Então tem o boneco ali, um monte de poder japonês. Porra, a tela gira. O caralho explode. Um monte de porra daquelas letras japonesas na tela. Caralho. E eu não consigo dar um crédito pra aquele jogo. Não consigo dar um crédito. Um jogo que o negro encheu o saco pra eu jogar foi o Cold Vem. Não sei se é da Bandai. Ou parece muito com os jogos da Bandai. Quando eu fui jogar, eu vou, caralho, mais japonesada do caralho. Meu Deus, filho. Eu não consegui jogar 5 minutos daquela merda. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Pô, os japoneses estão presos, porra, nos anos 2000, cara. Desenvolvendo o jogo. Tá uma foda. E o outro jogo foi o Yakuza. Que até me pareceu maneiro. Até me pareceu maneiro. Porém, é japonês. Também, né? Então vai ter japonesada ali de poder. Da tela girando. E o caralho, de dragão. É uma foda. É uma foda. Mas pode ser um jogo maneiro. Então, nós tivemos alguns jogos interessantes ali. Tivemos alguns jogos interessantes. A parada não foi tão péssima assim. O negócio é que eu pego no pé do Xbox aqui. Eu pego no pé do Xbox, mas é na zoeira, cara. E, inclusive, na semana passada, uma amiga minha perguntou. Qual o console que eu compro pro meu filho? Meu filho dela tem sete anos. Mas o console custa o benefício pra eu comprar pro meu filho. E eu pensei e falei assim. Porra, eu tenho que arrumar um jeito de enfiar um poderoso nesse moleque. Senão o moleque vai começar a assistir. Porra, porra, dá mil graus. Vai ficar maluco. Mas não tem como. Não tem como. Hoje em dia, o Game Pass da Microsoft é realmente muito bom. Ela paga uma mensalidade ali. E o moleque pode jogar uma porrada de jogo. E, infelizmente, na Sony não tem isso. Eu queria comprar o Spider-Man. E, pô, é caro pra caralho. É caro pra caralho. Não diminui o preço. Então é complicado. Então o Xbox, ele tem as suas... Ele tem as suas vantagens. Ele não tem vantagem nenhuma pra mim. Pra mim. E eu espero que vocês entendam isso. A maioria dos inscritos aqui do canal entendem isso. Só que tem gente que teima em não entender. E também tem muita gente que fala. Ah, Baltamo, você tá zoando a Microsoft. O caralho. Por que você não fala da Sony? Que ainda não apresentou nada pra próxima geração. E, sinceramente, eu nem parei pra pensar nisso. Porque a minha ideia... Eu tinha falado aqui que nessa geração eu compraria um console. E esse console seria o PS5. A minha ideia era jogar os jogos que foram remasterizados do PS3. No PS4. Os três primeiros Uncharted que eu já joguei. E os jogos atuais do PS4. Eu não tava pensando no The Last of Us 3. No Uncharted 5. No God of War 10. Não tava pensando em nada disso. Era simplesmente um console. Pra eu poder jogar os jogos que eu sei que eram bons jogos. Que eu perdi. Nessa geração. Por não ter comprado o videogame. Muito por conta, né? Do que eu via, né? O console ser um console... Bem fraco em relação a um PC já na época do lançamento. Pô, eu fui jogar o Bloodborne aqui. Que nem o povo fala. Caralho, é o melhor jogo. Porra, é incrível. É o melhor jogo da geração. A genialidade distorcida do... Porra, distorcida é o framerate daquela merda, cara. O jogo roda 15 quadros, cara. Caralho, é um gráfico horroroso. Horroroso. Eu só joguei os maiores jogos até agora da Sony, né? Eu não tinha visto um gráfico tão merda. Tão merda ainda. É horrível. É horrível. É muito feio. É muito tosco. O boneco é tosco. Caralho, é um Dark Souls, né? E porra, pra caralho aturar mais um Dark Souls. É uma foda. E... O jogo é... Porra, me parece muito ruim, cara. Me parece muito ruim. Até porque o Dark Souls é um jogo que, caralho, necessita que você rode com 60 quadros. E o jogo não roda nem a 20. E olha que a minha televisão aqui... Eu vou até fazer um vídeo da televisão. Ela tem outro motion, a Q60. E, caralho, parece muito que você tá jogando pelo menos a uns 50 quadros, cara. No Uncharted 4, por exemplo, e no God of War, parecia muitas vezes que você tava jogando a 60 quadros ali. É muito bem feito. Rapaz, rola um gostezinho. O outro, mas é muito bem feito. O Bloodborne foi impossível. Nem com essa porra, né? É muito merda. Então, a minha ideia de comprar o PS5 é pra jogar os jogos atuais. Dessa geração atual. E eu não tive condições. Eu não tenho preferência nenhuma por Sony, por Microsoft. Cara, se os jogos da Sony tivessem no Xbox, eu ia jogar no Xbox, cara. Né? Porque foda que o Xbox tá no PC também. Aí é uma pica, né? Mas, porra... Se tivesse só... E se os jogos não fossem compatíveis com o PC, por exemplo, do Xbox. E os jogos da Sony, né? Jogos com história, jogos single player, sei lá. Last of Us, Uncharted, Jorais. Essa bosta que tem aí. Se tivesse no Xbox, caralho, eu ia jogar no Xbox. Né? Eu ia ter um... Um... Um Series X, não. Um X lá, daquele lá. E ia jogar os jogos melhor. Em 64, com gráfico melhor. Em 4K. E a Sony, com o console mais fraco, poderoso, que é mais fraco, ia ficar de lado. Mas, cara, é exclusividade, filho. Pra você jogar esses jogos, você tem que estar na porra do console da Sony. E eu espero... A Microsoft fez uma porrada de aquisição de um monte de estúdio. E eu quero ver o que a Microsoft vai trazer pro Xbox Series X. Até porque vai vir pro PC também. Né? Vai vir pro PC também. A gente não sabe como a Sony tá lidando com o lance do PC. Já anunciou o Horizon. Porque, embora estejam transformando o PC numa plataforma idiota, de jogo multiplayer idiota. Né? Dependendo da... A Microsoft já deu o primeiro passo ali no PC. Porque se não fosse a Microsoft, filho. Se não fosse a Microsoft, esquece PC. Esquece PC. Só tem merda, gente. Só tem Savez de Starlight. Né? Na Steam. Que tá foda. Ah, o PC... Não, tudo bem. O PC tem uma biblioteca gigante de jogos antigos. Mas eu joguei quase todos. Já joguei quase todos. Então, se não fosse a Microsoft, nesse momento, eu não sei o que ia ser do PC não, cara. Sinceramente. Eu tô sendo injusto? Coloca aí no comentário, Baltar. Você tá sendo injusto com o PC. Sinceramente. Eu não sei o que seria do PC. Então, a gente não sabe porque o PC pode se transformar. Embora estejam tentando matar o PC com essas merdas desvalorantes. O PC pode tá voltando a ser uma plataforma interessante. Porque se os jogos do PS4 começarem a sair realmente no PC. E os jogos do Xbox saindo no PC também. Caralho, você vai ter todas as plataformas. Só vai ficar fora dos jogos do PS5. Porque eu não acredito que a Sony seria estúpida o suficiente de lançar o The Last 2. Pelo menos num primeiro momento, pro PC. Eu acho que vai demorar ainda algum tempo. Eles vão lançar os jogos no PS5. Depois pode ser que lance no PC também. Até porque a gente vê que as empresas estão investindo muito nesse esquema de você pagar pra jogar. Como se fosse um Netflix. Então pessoal, a decepção que eu tive foi... Eu esperava realmente uma inovação desses jogos. E o que a gente viu no Xbox Inside? Não é nada que o PC não rode hoje em dia em 8K com 10.000 FPS. Entendeu? E outra coisa. Se fossem jogos maneiros que rodassem no PC a 8K a 10.000 FPS. Beleza, mas são jogos em primeira pessoa. São jogos em primeira pessoa. Só fiquei ali mais empolgado com o Vampire. Que a gente tem que ficar com o pé muito atrás. E com o The Medium. E a gente tá na expectativa ali de ser um jogo em terceira pessoa no estilo Silent Hill. Então coloca os seus comentários aí embaixo. O que vocês acharam do Xbox Inside? O que vocês estão esperando dessa geração? Será que o Assassin's Creed do X vai ser em primeira pessoa, maluco? Isso é pica, né? A imersão mais foda da história no mundo Viking. É isso aí, galera. Um grande abraço. É nóis. E até a próxima.